Música 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 Nossa fragança vem batir toda a atmosfera Música 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 Sempre que metas na frente da minha rara Já estamos o teu grupo, já estamos tipo o Trenami Porque não vale a pena negar Porque tu vais que dançar ao ritmo Mas para lá todo o teu chame Doce e doze doce no som E o jeito também está cá Isso é manuete e bem curtido Estava a acreditar Conseguimos fazer com você Memoriza Estefalo, docentos e doze Ficamos com o orvo, vocês chegam com o bronze Calidez, DV, número 11 Rusty na produção, ainda temos DJ Tomb Componentes suficientes para o sexo Ocultava-se alimentos, não playamos no universo Muita missão, não se limita ao universo Não se dá, não vou brisa neste rap contra o veste Giz, maniga, sendos Arcos, bounce, evito, boycott Legas são entogrifadas a coiotes Cus fogo no beat do sensuor Cento e doze privado é outro posto Não só vai aguentar nas colunas do teu box Que é lá no próximo, o motor da McLaren Imagine NY, é que é dona Karen Apenas o Batch, ok, a mim não vale a pena competir Não se dá, velho, alem, bro, mantem Isto vai, vem, Cali, gay, JV, que vale mais, tem Rappers na tua zona, sei que não tem Quem faça a frente ao nosso projeto, boy, diz-me quem? Lá de estudantes, tipo Jorge, por estela, tropele Provoca a queda do cabelo, tipo o fato de cabelo Deixar a meta, tipo Francia e Dobby Coelho Não aguentas os dovidos, os doze doze já Bom, por vezes não vale a pena ter cabelho de Deixe-me dançar ao ritmo do flow A estralar todo o teu chão Doze e doze e doze no som Desde então também está cá Diz-se a Emmanuel, a gente tem que ser Gostava a acreditar Vamos ouvir, vamos trazer o tal ver O que não vai na perna de casa Deixe-me dançar ao ritmo do flow A estralar todo o teu chão Doze e doze e doze no som Desde então também está cá Diz-se a Emmanuel, a gente tem que ser Gostava a acreditar